Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, vamos para mais uma receitinha. Hoje eu vou estar fazendo, gente, um bolo de suco de pacotinho, viu? Eu vou estar utilizando esse pacotinho de suco da Frisco, é muito bom, viu? Eu vou usar sabor laranja e morango, viu? Vocês podem usar do gosto de vocês, tá? Vou estar utilizando três xícaras de farinha de trigo, uma colher de fermento em pó, três ovos, uma xícara de água, uma xícara de açúcar e meia xícara de óleo, tá bom? O forno já está ligado a 180 graus e a forno já está untada. Três, dois. Fica muito bom, gente. Esse suco é fácil de encontrar, viu? Ó, tá ligado a 10 minutos, viu gente? Voltando, gente, ó. Vamos colocar uma colher de fermento. Gente, esse suco também tem de mamão com laranja, viu? Agora eu vou levar ao forno por 20 a 30 minutos, vou até colocar o palitinho e sair limpinho, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Voltando, gente. Veja como ficou o nosso bolo, ó. Olha, eu já até tirei um pedacinho. Olha como tá. Fofinho, fofinho. Ele ficou, gente, 35 minutos no forno, viu? Da pé de forno pra forno, tá bom? Vamos provar, né? Muito gostoso. Olha, como tá fofinho. Tá o gostinho do morango, gente. Uma delícia. E desde já eu agradeço a todos, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações. E um grande beijo a todos os inscritos, viu gente?